Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna. Inscrições até o dia 20 de dezembro de 2023. Prova objetiva estão marcadas para o dia 28 de janeiro de 2024. A banca organizadora é a SH Dias Consultoria e Assessoria. Nós vamos resolver 20 questões de matemática que foram adaptadas para este concurso da cidade de Ibiúna. São vários cargos de ensino fundamental, ensino médio, ensino médio técnico e ensino superior. Atenção, para o cargo de guarda civil municipal, a prova constará somente de 20 questões de língua portuguesa e 20 questões de matemática e de raciocínio lógico. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Banca SH Dias Consultoria e Assessoria. Então, vamos para os comentários destas 20 questões para o concurso da Estância Turística de Ibiúna. Questão número 1. Considerando as informações abaixo sobre uma aplicação, determine o total de juros gerados. Capital R$ 12 mil, taxa regida por juros simples 3% ao mês, tempo investido 1 ano. Então, veja, nós temos aqui um capital que vai ser investido a juros simples de 3% ao mês. Como o tempo está em 1 ano, eu tenho que transformar esse 1 ano em meses. Uma vez que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Portanto, se a taxa é 3% ao mês, 1 ano consideramos 12 meses. Basta lembrar que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Como nós temos aqui 3% ao mês e aqui nós temos R$ 12 mil, e eu vou transformar essa taxa aqui em forma de fração, escrevendo 3 centésimos, uma vez que dá para simplificar o zero. Então, eu tenho R$ 12 mil multiplicado por 3 centésimos vezes 12. Observe, eu tenho dois zeros no denominador 100, então posso simplificar. Logo, os juros serão de R$ 120 vezes 3 vezes 12. Multiplicando esses três fatores, encontramos exatamente R$ 4.320, que é exatamente a alternativa à letra B. Questão número 2. Então, novamente, uma outra questão de juros simples. Só que nesse caso aqui nós temos os juros e queremos saber a taxa. Então, vejam, capital R$ 350, o juros R$ 70, aqui nós temos 150 dias. Considerando o mês comercial, 30 dias, nós temos que 150 dias dá exatamente 3 meses. Nós queremos saber a taxa, juros, é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, vamos substituir aqui os valores. 350 vezes I, que é a taxa, vezes 5 meses, igual a 70. Multiplicando 350 vezes 5 dá 1.750 vezes I, igual a 70. Logo, I, como nós temos aqui I não está na forma centesimal, eu vou encontrar na forma decimal, dividindo 70 por 1.750, dá 0,04 na forma decimal. Para transformar esse número aqui em porcentagem, nós multiplicamos por 100. Essa é a regrinha básica que algumas questões perguntam. Transforme 4 centésimos em porcentagem. Basta multiplicar por 100. Logo, a taxa mensal é exatamente 4% ao mês, letra D. Questão número 3. Em uma rifa será sorteado um número de 1 a 80 para escolher o ganhador de uma televisão. Qual a probabilidade de uma pessoa que comprou 5 números ganhar o sorteio? Lembrando, a probabilidade de um evento é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, no caso aqui, nós temos que o número de casos possíveis são os números da rifa, de 1 até 80. Então, tem o denominador 80. Os casos favoráveis é a quantidade de rifas que a pessoa comprou, 5. Então, a probabilidade de ganhar comprando 5 números vai ser 5,80 avos. Isto aqui em forma de fração. Simplificando aqui por 5, eu tenho 1,16 avos. Então, o resultado poderia estar em forma de fração, 1,16 avos. Ou, então, em forma de decimais, dividindo 1 por 16, dá 0,0625. Ou, multiplicando por 100, como nós vimos na questão anterior, transformar isso aqui em porcentagem, multiplicamos por 100. Portanto, 6,25%. Letra C. Questão número 4. Considerando as informações, calcule o montante gerado por um plano de juros abaixo. Capital, R$ 20 mil, taxa regida por juros compostos, 3% ao ano, tempo investido, 2 anos. Então, nós temos aqui uma questão de capitalização composta. A banca SHD sempre coloca o tipo de capitalização, ou simples ou composto. Portanto, não temos que fazer essa preocupação. Então, a única coisa que nós devemos observar aqui, a taxa tem que estar na mesma unidade do tempo. Então, aqui nós temos aqui, 2 anos o tempo, taxa 3% ao ano e o capital. Queremos saber o montante. O montante na capitalização composta, já calculando os juros mais o capital, é capital vezes a taxa, vezes 1 mais i elevado a t. Neste caso aqui, nós temos que colocar a taxa na forma decimal, 3 dividido por 100, dá exatamente 0,03. Substituindo aqui, eu tenho R$ 20 mil multiplicado por 1 mais 0,03 elevado a t, que é o tempo. Esta soma aqui, dá exatamente 1,03. Portanto, o montante, R$ 20 mil multiplicado por 1,03 elevado ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, devemos multiplicar isso aqui duas vezes. Muito cuidado na hora de multiplicar 1,03 vezes 1,3. Logicamente, no dia de uma prova, vocês devem fazer com muita atenção. Eu já tenho o resultado aqui, que é 1,0609 vezes 20 mil, dá um montante de 21.218, que é exatamente a alternativa à letra D. Questão número 5, uma questão que sempre está sendo solicitada pela banca SH Dias. Determine o valor da soma das raízes dessa equação do segundo grau. Como nós temos aqui uma equação completa, não tem necessidade de resolver a equação. Basta substituir nesta formulazinha, menos B dividido por A, onde esse valor aqui é o A, esse valor aqui é o B. Esse valor aqui é o C, é o termo independente da variável. Então, substituindo que o B é menos 8, vai ficar menos, que é da formulazinha aqui, menos 8 dividido pelo A, que é 2. Menos com menos dá mais, portanto, 8 dividido por 2, a soma dá exatamente 4. Se vocês quiserem resolver a equação pelo delta, a soma das duas raízes dá exatamente 4, letra A. Questão número 6, uma outra questão sempre sendo solicitada pela banca SH Dias. Para um casamento, o noivo quer escolher a cor do seu terno e de sua camisa. Para tal combinação, ele dispõe das opções de 5 cores distintas do terno e 4 camisas de cores distintas, considerando as informações, quantas maneiras distintas o noivo pode combinar. É uma questão simples de análise combinatória, ou então de princípio multiplicativo. Então, basta simplesmente multiplicar o número de ternos vezes o número de camisas. Passo a passo seria assim. A escolha do terno, quantas possibilidades? 5. A escolha das camisas, quantas possibilidades? 5. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, que é o princípio chamado multiplicativo, basta multiplicar a quantidade de possibilidade da escolha de ternos vezes a possibilidade da escolha de camisas. Portanto, nós teremos exatamente 20 maneiras distintas de escolher. Ou seja, tem 20 combinações. Letra C. Questão número 7. Um aparelho de televisão foi vendido com prejuízo de 33% pelo valor de R$ 1.005. Qual o valor desta televisão? Questão também muito recorrente da banca SHD. Logicamente, se o prejuízo é de 33%, ele pagou R$ 1.005 com o prejuízo, o preço da TV será superior a R$ 1.005. Todas as alternativas estão coerentes. Então, vejam, se o prejuízo foi de 33%, significa que ele vai pagar, que ele pagou pela TV 100% menos o 33%, que é exatamente o prejuízo que a loja teve. Então, o consumidor vai pagar 67% do valor que nós vamos chamar de X. Então, 67% de X é 0,67. Lembrando que nós já falamos inúmeras vezes, 67%, vocês não precisam resolver utilizando regra de 3 simples. Transformem-se em forma de decimal. Então, vai ficar 0,67 vezes X é igual a R$ 1.005. Portanto, o preço deste aparelho de TV normal é R$ 1.005 dividido por 0,67. Dividindo isso aqui, dá exatamente R$ 1.500. Letra A, questão recorrente, muita atenção. Questão 8. Um ângulo externo de um polígono regular mede 45 graus. Polígono regular é um polígono que tem todos os lados de medidas iguais. Portanto, cada ângulo externo, vejam pessoal, se eu tiver, por exemplo, um triângulo equilátero, o ângulo externo é esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo interno. O que eu preciso saber para saber a soma dos ângulos internos? Eu preciso saber quantos lados tem esse polígono. Ou seja, eu tenho que saber o valor do N. Lembrando, o ângulo externo é 360 graus. A soma desses três ângulos aqui externos, este ângulo, mais este ângulo, mais este ângulo aqui externo, dá exatamente 360 graus, dividido pelo N. Como o ângulo externo é 45 graus, eu tenho assim. 45 graus é igual a 360 dividido por N. Multiplicando isso aqui, eu tenho 45 graus vezes N igual a 360. Logo, N, que é a quantidade de lados desse polígono regular, é 360 graus dividido por 45. Então, N dá oito lados, que é um polígono chamado octógono. Então, vou marcar aqui, esta formulazinha aqui. A soma dos ângulos internos é dada por esta outra fórmula aqui. 180 graus multiplicado pelo N. No caso aqui, este N aqui é igual a quanto? Igual a oito. O valor que nós obtivemos aqui, neste cálculo anterior. Portanto, 180 graus vezes oito menos dois. Oito menos dois dá seis. Então, a soma dos ângulos internos desse octógono regular, 180 graus vezes seis. Multiplicando, encontramos exatamente mil e oitenta graus, que era exatamente a letra C. Questão número nove. Uma mãe possui três filhos. Estes trabalham com viagens. O mais velho viaja a cada seis dias. O do meio, a cada nove dias. E o caçula, a cada doze dias. No dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e três, ela preparou um jantar para os filhos. Qual o próximo dia em que irá preparar um jantar para os três filhos? Novamente. Esta questão, para quem assistiu a videoaula de ontem, de uma outra banca, é uma questão semelhante. E olha que aqui é a banca que é a Ijex, e a banca que eu resolvi ontem é uma outra banca. Então, são questões semelhantes. Então, muita atenção. Vocês podem resolver questões de qualquer banca, que são questões que cairão em outros concursos. Então, vejam. Para encontrar os dias que eles vão se encontrar novamente, a ideia de encontro significa o quê? Problema de mínimo múltiplo comum. Ou seja, o dia que eles vão se encontrar é o mínimo múltiplo, o menor múltiplo comum de seis, nove e doze. Então, vejam. Como a questão solicita o dia que eles se encontrarão novamente, significa que eu tenho que achar o menor múltiplo comum de nove, doze e seis. Que indica quantos dias teremos até o próximo jantar, a partir do dia onze. Porque eles jantaram no dia dez. Então, temos que contar a partir de onze. Para achar o mínimo, nós temos que utilizar o processo da decomposição simultânea. Quando os números são pequenos, como neste caso, o mínimo múltiplo comum dá para achar mentalmente. Eu vou fazer o cálculo para fazer uma revisão para uma prova. Eu faço a divisão pelos números primos. Nós estamos já sempre falando quais são os primos usuais. Dois, três, cinco, sete e assim por diante. Divido por dois. Dá três, nove e seis. Dividimos novamente por dois. Dá três, continua nove e dá três. O próximo divisor primo é o três. Dá um, três, um. E dividimos novamente por três. Significa que o próximo jantar que eles vão se encontrar será exatamente o produto desses três fatores. Dois, vezes dois, quatro, vezes três, doze, vezes três, trinta e seis dias. Ou seja, eles vão se encontrar a partir do dia onze, trinta e seis dias para diante. Então, vamos contar. Fevereiro, contando de onze até vinte e oito de dois mil e vinte e três, não foi ano bissexto. Eu tenho dezoito dias. Portanto, eu preciso de quantos dias de março? Para dar trinta e seis dias. Faltam dezoito dias. Portanto, eles vão se encontrar para um novo jantar realizado pela mãe no dia dezoito de março de dois mil e vinte e três. Questão interessante, muita atenção. Questão dez. Foram colocadas numa urna esferas numeradas de onze a vinte. Ao retirar uma esfera ao acaso, qual a probabilidade de ter um múltiplo de seis? Novamente, uma questão de probabilidade. Questão probabilidade simples. Vejam. Probabilidade de um certo evento, acontecimento, é o número de casos favoráveis que sempre vai ser igual ou menor do número de casos possíveis. Os casos possíveis, significa números das esferas numeradas de onze a vinte. Se vocês contarem aqui, eu tenho quantos números? Quantas possibilidades de retirar uma esfera numerada? Dez. Múltiplo de seis desse conjunto são aqueles divisíveis por seis. Então, eu tenho o doze e o dezoito. Então, os casos favoráveis são dois. Portanto, a probabilidade de ser um múltiplo de seis é os casos favoráveis, que é dois dividido por dez. Em forma de fração, eu simplificando, dá um quinto. Em forma de decimal, zero vírgula vinte. Multiplicando isso aqui por cem, de novo, pessoal, estão vendo aqui? Transformação de um número em porcentagem. Multiplica por cem, dá exatamente vinte por cento, letra C. Questão número onze. Volume de um cilindro. Mede. Questão de geometria espacial. Volume, mil e oitenta centímetros cúbicos. Sua altura mede dez centímetros. Assinale a alternativa que contém a medida do seu raio. Sempre a banca SH Dias, quando aparece resolução de exercícios de circunferência, círculo, cone, esfera, cilindro, corpos redondos, aparece pi. Utiliza sempre três. Então, vejam, o volume de um cilindro, que é esse, esta figura aqui, uma lata, é dado por esta formulazinha, pi r quadrado vezes h. O raio está dizendo que mede, é variável, desculpa. A altura mede, vou colocar aqui, a altura mede dez centímetros. Ele quer saber exatamente a medida do raio. Substituindo aqui, eu tenho, então, três, que é o pi, r quadrado vezes dez. Isso aqui é igual a mil e oitenta centímetros cúbicos. Já tirei a unidade. Três vezes dez dá trinta. Então, fica trinta r quadrado igual a mil e oitenta. Passando esse dez, dividindo o segundo membro aqui, que é o mil e oitenta, eu tenho que r quadrado, é mil e oitenta dividido por trinta. Efetuando essa divisão, eu encontro r quadrado igual a trinta e seis. Quando eu tenho uma equação do segundo grau, lembre-se, eu tenho dois valores. Então, isso aqui é um item que deve ser observado. A banca nem sempre observa isso aí, correto? Então, r é a raiz quadrada com o sinal positivo de trinta e seis, que dá exatamente seis. No caso aqui, unidades, centímetros. Aqui é centímetros. Letra A. Questão importante, recorrente em concursos da banca SH Dias. Quantos segundos há em uma semana? Uma outra questão também, recorrente da banca SH Dias. Lembrando que as questões que eu estou colocando foram questões adaptadas, ou então outras são idênticas a de concursos realizados pela banca SH Dias. Quantos segundos tem uma semana? Basta lembrar, uma semana, sete dias, vai ter quantas horas? Cento e sessenta e oito horas. Sete vezes vinte e quatro. Cada hora tem sessenta minutos. Portanto, cento e sessenta horas vezes sessenta minutos dá mil e oitenta minutos. Cada minuto tem sessenta segundos, porque a pergunta é em segundos. Verifica todas as alternativas. Mil e oitenta minutos vezes sessenta segundos dá exatamente seiscentos e quatro mil oitocentos segundos, letra A. Questão treze. Também uma questão de transformação de medidas. Muito cuidado. Medida de comprimento, medida de capacidade, volume e medida de área. Vocês têm que saber aquela tabelinha. No caso, medida linear, comprimento, é quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para cada casa, porque a gente vai para o lado direito, multiplica por dez. Quando vai da direita para a esquerda, divide por dez. Quando é área, é de cem em cem. Então, muito cuidado. Marca onde vocês têm. Vocês estão em metros. Olha aqui, vinte e cinco metros. Então, estamos aqui. Queremos chegar em centímetros. Cada casa que eu passo de metro para decímetro, multiplico por dez. Passando de decímetro para centímetro, multiplico por dez. Multiplicar por dez vezes dez é multiplicar por cem. Então, vinte e cinco metros vezes cem centímetros, temos exatamente dois mil e quinhentos centímetros. Letra A. Muita atenção que sempre questões desse tipo estão sendo solicitadas pela banca SH Dias. Questão 14. Heitor tem o dobro da idade de sua irmã. Juntos tem quarenta e cinco anos. Também uma questão bem simples, mas também sempre aparecendo em concursos da banca SH Dias. Após, após, pessoal, é futuro. Então, muito cuidado. Após significa há cinco anos posteriormente. Se fosse há cinco anos com H, é passado. Então, vejam. A irmã tem X. Heitor tem o dobro. Então, Heitor é o mais velho. Somando a idade de a irmã mais o Heitor, dá quarenta e cinco. X mais dois X dá três X. Passando três, dividindo o segundo membro, eu tenho exatamente, então, que X vai ser quarenta e cinco dividido por três. Portanto, esta idade aqui é a idade da irmã atual. Daqui a quantos anos? No caso, cinco anos significa futuro. Eu devo somar a idade atual da irmã mais cinco anos. Portanto, daqui a cinco anos, a irmã de Heitor terá exatamente vinte anos. Letra B. Questão trinta e cinco. Muito importante também de geometria plana. Um triângulo possui três ângulos. Certo? A, B e C. A mede quarenta graus. B mede setenta e cinco. Quanto mede o ângulo C? Lembrando, para achar a soma de todos os ângulos internos, já nós vimos anteriormente numa questão. É cento e oitenta graus multiplicado pelo N menos dois. N é o número de lados. Quando é triângulos, não precisa fazer conta nenhuma. A soma dos três ângulos internos de um triângulo é cento e oitenta graus. Se dois ângulos, um deles mede quarenta, o outro mede setenta e cinco, o terceiro ângulo vai ser cento e oitenta graus menos quarenta graus menos setenta e cinco graus. Fazendo essa continha aqui, eu encontro exatamente que o ângulo C mede sessenta e cinco graus, que dá exatamente C. Se vocês somarem quarenta mais setenta e cinco, mais cento e cento e cento e cinco, dá cento e oitenta graus. Questão dezesseis. Um cliente tem somente moedas de cinquenta centavos. Também é uma questão simples, mas está sempre sendo solicitado pela banca SH Dias. Esse cliente tem que pagar uma conta com vinte e sete reais. Quantas moedas ele precisa colocar? Bom, a única observação é que não pode dividir vinte e sete reais vezes cinquenta centavos assim. Cinquenta centavos você tem que transformar da forma que aparece na moeda. Zero vírgula cinquenta. Se fosse vinte e cinco centavos, seria o quê? Zero vírgula vinte e cinco. Já caiu uma questão semelhante a essa. Se for dez centavos, é zero vírgula dez. Se for um real, tudo bem. Um real, continua um real. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o que ele tem que pagar por zero vírgula cinquenta. Efetuando essa divisão com muito cuidado, encontraremos cinquenta e quatro moedas letra D. E, atenção, vinte e cinco centavos, dez centavos, cinquenta centavos, representando na forma usual que aparece na moeda. Questão dezessete. Em uma cozinha, temos quatro cozinheiros fazendo vinte pratos em quatro minutos. Questão recorrente em concursos da banca SHD. Questão que nós vamos resolver utilizando a famosa regra de três compostas, cem setinhas. Pergunta, se oito trabalhadores trabalharem seis minutos, quantos pratos serão produzidos? Então, vejam, eu tenho três grandezas. Opa, desculpa, cinquenta e quatro moedas. Causas e efeito. O que é causa? São grandezas para um determinado efeito. Então, se eu perguntar, se eu tenho cozinheiros, eu tenho tempo e quantidade de pratos, o que é o efeito? O que é o resultado? É a quantidade de pratos. Então, eu vou dividir em causas e efeito. O efeito é a quantidade de pratos. Para confeccionar ou para montar vinte pratos, eu tenho quatro cozinheiros trabalhando quatro minutos. Se eu tenho oito cozinheiros, trabalhadores, cozinheiros, trabalhando seis minutos, vou fabricar, vou montar x. Não precisa fazer as famosas setinhas. Basta lembrar que o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Ou seja, onde que está a variável? Está aqui. Então, vou multiplicar assim, ó. Quatro vezes quatro vezes x. E já colocamos aqui. Oito vezes seis vezes vinte. Se vocês quiserem simplificar, vocês simplificam. Então, aqui, por exemplo, eu tenho quatro, posso simplificar com oito, está dois. Dá para simplificar aqui também. Ou então, vocês já fazem o cálculo. Poderia simplificar o quatro com o vinte. Daí, sai o resultado direto. Eu vou fazer o cálculo. Não tem necessidade de simplificar até o final. Fica quatro x igual a dois vezes seis, vezes vinte, duzentos e quarenta. Portanto, x, duzentos e quarenta dividido por seis. x igual a sessenta pratos. Ou seja, oito cozinheiros trabalhando seis minutos para montar um prato, eles confeccionarão, montarão sessenta pratos. Letra B. Letra A. Dezoito. Uma outra questão recorrente. Um sofá que custa dois mil e quinhentos reais terá um desconto de quinze por cento na compra à vista. Se o indivíduo compra e ganha o desconto, quanto ele pagará pelo sofá. Logicamente, se ele ganha um desconto, esse valor aqui vai cair. Veja as alternativas. Não precisa fazer cálculo com regra de três simples. É só leiam. Vejam. Se o desconto é de quinze por cento, significa que o comprador vai pagar quantos por cento? Ele vai pagar o cem por cento menos o desconto, que é de quinze por cento. Isso aqui dá o quê? Oitenta e cinco por cento. Do dois mil e quinhentos. Esse cálculo aqui, que vocês não precisam fazer, utilizando a regra de três simples. Lembrando que oitenta e cinco por cento, novamente vou colocar a observação, é oitenta e cinco dividido por cem, que é zero vírgula oitenta e cinco, vezes dois mil e oitocentos. Como aqui, observe, eu vou resolver de uma forma diferente. Como eu tenho aqui dois zeros do dois mil e oitocentos, e eu vou transformar, como naquele exercício anterior, oitenta e cinco. Então, isso aqui, vocês podem escrever como sendo uma fração com o denominador cem. Então, fica oitenta centésimos. Simplifica dois zeros aqui, dois zeros, fica oitenta e cinco vezes vinte e cinco, que dá dois mil e oitocentos e vinte e cinco, alternativa letra D. Questão dezenove. Um jogador de futebol tem um aproveitamento de setenta por cento em cobrança de pênaltis. caso ele vá bater dois pênaltis seguidos, ou seja, ele bate o primeiro, em seguida bate novamente, qual a probabilidade de acertar os dois? vejam, a probabilidade de acertar o primeiro e acertar o segundo, este E aqui significa que eu devo multiplicar as duas probabilidades simples. Qual que é a probabilidade de acertar a primeira? setenta por cento, que é setenta sobre cem. Olhando aqui em cima, vejam, oitenta e cinco por cento, oitenta e cinco sobre cem. setenta por cento, setenta sobre cem. Acertar o segundo, setenta por cento, vezes, estão vendo aqui, sinalzinho de multiplicação, Posso simplificar. Zero com zero, zero com zero, sete vezes sete dá quarenta e nove, dez vezes dez dá cem. Então, quarenta e nove centésimos. O que é quarenta e nove centésimos? Quarenta e nove por cento. Letra C. Questão interessante. Questão número vinte. Maria deseja, essa questão também é recorrente em concursos da banca SHD. Essa porcentagem da piscina, ela pode vir escrita em porcentagem ou em forma de fração. Maria deseja encher sessenta por cento da piscina de sua casa com uma mangueira, cuja vazão de água é de quatrocentos e oitenta litros por hora. Sabendo que a piscina tem a forma de um prisma retangular de dois metros de largura, cinco metros de comprimento, um metro e vinte de altura, assinala a alternativa que apresenta quanto tempo Cristina, Leia-se Maria, né? Levará para completar o trabalho. Questão recorrente. Piscina, caixa d'água e assim por diante, sempre tem a forma de um paralelepípedo. Paralelepípedo tem três dimensões. Então, vejam, comprimento, largura, altura. O volume é A vezes B vezes C, ou produto das três dimensões. No caso, cinco vezes dois vezes um metro e vinte. Então, vejam, B, não precisa nem colocar, eu vou colocar só para ilustrar o passo a passo. B, dois metros, que é a largura, comprimento, cinco metros, altura, um metro e vinte. Então, o volume integral vai ser o produto das três medidas. Multiplicando isso aqui, dois vezes cinco vezes um vírgula doze, dá exatamente doze metros cúbicos, que é a caixa d'água integral. Lembrando, eu vou transformar isso aqui em litro. Lembre-se sempre, um metro cúbico, mil litros, é uma caixa d'água de uma residência que tem uma caixa medindo um metro por um metro. Isso aqui cabe exatamente mil litros. É uma caixa d'água de uma residência pequena. Caixa d'água, mil litros. Se eu tenho doze metros cúbicos, aqui vai estar quantos mil litros? Doze mil litros. Só que, Maria, vai encher uma parte, sessenta por cento. Poderia estar em fração, tá certo? Sessenta por cento, transformando em fração, eu não vou fazer o cálculo. Vamos calcular, então, sessenta por cento de mil e duzentos litros. Vejam, de novo apareceu aqui sessenta por cento. E eu vou transformar isso aqui em número decimal, zero vírgula sessenta. Poderia ter transformado em fração com o denominador cem também. Não tem problema nenhum. O resultado dá o mesmo. Então, Cristina, ela quer colocar doze mil litros na piscina. Doze mil litros de água. Como a vazão da mangueira é de quatrocentos litros por hora, o tempo é o volume que a Cristina quer colocar, que é sete mil e duzentos litros, dividido pela vazão. Litro com litro simplifica, então vai dar horas. Se quiserem cortar o zero, corta o zero, divide setecentos e vinte por quarenta e oito, dá exatamente quinze horas. Letra C. Questão interessante, recorrente, em concursos da banca S. H. Dias. Então, estas são as vinte questões de revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de Ibiúna. Inscrições ainda estão abertas. Portanto, continuem acessando o meu canal. Façam a inscrição, cliquem, ativem o sininho, desde que vocês tenham feito a inscrição, da um like, se você gostou da videoaula, e você que está estudando para concursos públicos da banca S. H. Dias, ou de uma outra banca focada em concursos municipais, cliquem na playlist Banca S. H. Dias, cujo link está na descrição desta videoaula. Se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Isto aqui é muito importante para a divulgação do meu trabalho. E também, aquela novidade que nós colocamos nas nossas videoaulas. Nós temos o link do Valeu Demais. Se aqueles amigos quiserem colaborar, a família agradece. É uma colaboração espontânea. Um grande abraço e até as próximas.